E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Cassiano. E vocês não sabem a ânsia que me dá em dizer isso, mas o Lula fez uma coisa genial. Vocês devem ter visto que há algumas semanas a China e o Brasil anunciaram que iriam fazer um comércio sem o dólar. E todos os outros países do BRICS estão seguindo o mesmo caminho. E essa semana ele falou na visita que fez a China que querem criar uma moeda só para o BRICS. Ninguém teve o culhão de fazer algo desse tipo. Mas o que teve de genialidade também teve de irresponsabilidade. Porque pode apostar que vai ter retaliação. Tanto é que os outros países estão mais discretos. Estão deixando só o companheiro botar a cara e falar. O BRICS, para quem não conhece, é tipo a OTAN, só que do outro lado. Que é a União do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Detalhe, eles parando de usar o dólar, automaticamente param de usar o sistema SWIFT dos Estados Unidos. Que é o principal sistema bancário para transferências internacionais. Tanto é que essa semana o dólar começou a despencar e já começaram a dizer que o real está se desvalorizando. Mas é ao contrário. O dólar é que está se desvalorizando. Por conta de tudo isso que eu mencionei. Então, a minha leitura de tudo isso é, ou ele está tentando cutucar os Estados Unidos para o Brasil tomar uma sanção econômica. E ele usar isso para tentar julgar a culpa do desastre econômico que está acontecendo e o que pode acontecer. Ou ele está realmente peitando os Estados Unidos. E só para vocês terem uma noção, eu até postei isso lá na minha conta do Insta, inclusive. Se vocês não me seguem lá, me sigam para ter as notícias mais atualizadas. Mas enfim. O jornal The Washington Post publicou esse artigo que eu vou deixar aí na tela. E diz. O Ocidente esperava que o Uba fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos. O novo presidente do Brasil corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa a hospedar navios de GUE iranianos. E equivocar-se sobre a invasão russa da Ucrânia e negociar com a China. E eu não sei se vocês perceberam, mas a mídia daqui não está falando nada sobre isso. Lembrando que esse jornal é o mesmo que criticava o Bolsonaro nos últimos quatro anos. E outra coisa. O embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil deu uma declaração para a Rede Globo. E ele disse que essas atitudes do nosso querido presidente não trará benefícios ao Brasil. E que essas escolhas nossas nos trarão problemas. E ainda desejou boa sorte. Ou seja. Eles já deixaram claro que não vão deixar isso passar. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários. E eu vou pedir que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos. E eu vou pedir que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os próximos vídeos.